Olá, eu sou o Jarosso Martinelli e este é o programa do site Gente de Sucesso VIP. E este é o primeiro programa do nosso site. Vamos trazer muitas novidades e todas as notícias que rolam por lá. Se inscreva no nosso canal e assista os nossos vídeos. E não se esqueça de clicar no sininho. Sejam todos bem-vindos. Vamos às notícias. Nani e Pipa foi a última entrevistada do programa Porta Aberta, apresentada pelos designers de interiores Júnior Pacheco. Nani disse que tem três cachorros e que às vezes parece um cachorrão na casa. Ela contou também que nunca fez plástica alguma e que por ser muito fã de Lília Cabral e ter encontrado a atriz, Lília foi sua inspiração. Nani fez o sétimo guardião da Rede Globo. O apresentador disse que Nani tem energia muito forte e é muito guerreira. Júnior Pacheco, baiano de nascimento, atualmente mora em São Paulo, onde coordena uma equipe que projeta interiores Brasil afora e também em terras estrangeiras. O roteirista, produtor, ator e diretor, Velson de Souza, está lançando um curso de interpretação para TV e cinema para pessoas acima de 12 anos. Velson vai abordar a interpretação realista naturalista com foco na série musical americana Glee. Ao final do curso, os alunos irão trabalhar em uma cena específica que será gravada e editada para se tornar parte do material de apresentação do ator para agentes e produtores de cast. O curso será dado no estúdio Broadway, Morumbi, em São Paulo. A atriz Cristina Rodrigues está lançando seu novo livro, que se chama E Eu Aprendi a Voar. O lançamento está sendo feito de maneira diferente. É um salão virtual com celebridades do mundo da TV, do cinema e do teatro, recitando alguns dos poemas do seu livro. Nomes como Gloria Pires, Anselmo Vasconcelos, Alexandre Richard e Ernesto Piccolo podem ser vistos em vídeos no canal da atriz. Cristina Rodrigues, que durante anos interpretava a tia Erika na Zurra Total, além de ter participado em mais de 30 novelas da Globo, começou sua carreira como atriz aos 19 anos. Entretanto, sua experiência com a poesia começou aos 6 anos antes, mas várias de suas poesias desconhecidas ficaram na gaveta por mais de 40 anos. O livro Eu Aprendi a Voar passeia por esses anos com poesias pessoais, sociais e empáticas, além de contos de humor e de drama. Tem pra todo gosto. Quem também acaba de lançar um livro é o jornalista Mauro Franco. Na verdade, é o seu terceiro romance, chamado Maribás do Posto 6. O herreiro principal fala do assassinato de uma adolescente nas areias do Posto 6, em Copacabana, que quebra a tranquilidade daquele bucólico local. O crime que tinha tudo para ser perfeito é testemunhado por um casal de moradores, peças-chave para solucionar aquele mistério. Vários personagens que farão os leitores se emocionar estarão nesta e mais outras tramas dentro do romance de Mauro. Mauro Franco também é atorismólogo e editor de dois jornais da zona sul do Rio de Janeiro, o Posto 6 e o Via. A produção do Orro Expo 2020 divulgou um de seus primeiros convidados da segunda edição do evento que será transmitido online este ano, devido à pandemia do novo coronavírus. O convidado é o parapsicólogo Chris McKinney, que também é diretor da Fundação de Pesquisas Paranormais do Legado dos Warren. Ele é o neto de Lorraine e Ed Warren, que já faleceram. O casal investigou mais de 10 mil casos sobrenaturais muito conhecidos. Caça-fantasmas, pesquisadores paranormais. Mas preferimos ser conhecidos apenas como Ed e Lorraine Warren. Vários desses casos acabaram nas telas de cinema e televisão, através de documentários e filmes, sendo os mais famosos. Horror em Mitvil, 1979. E todos os sete filmes iniciados por Invocação do Mauro, de 2013. E já totalizamos sete filmes lançados e outros três em produção ou planejamento. Chris participará no dia 29. Acesse www.orrainexpo.com.br É uma pena que é tão curtinho, né? Mas esse é o nosso programa. É sem programação. Vai direto ao ponto. Acesse nosso site e lá vocês encontraram estas e mais matérias. Porém, não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. E não se esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as próximas matérias. Tchau! Gente, que sucesso bíblia! Tchau! 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 Tchau!